Bom, moçada, e olha, os modelos da Mercedes-Benz, da Sprinter, de 3,5 a 5 toneladas, cresceram 18%. Pois é, acredite. E olha, tem muitas novidades por aí. Roda. As vendas dos modelos Sprinter Mercedes-Benz da categoria de 3,5 a 5 toneladas cresceram 18% no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro a julho, foram emplacadas 3.256 unidades, contra 2.766 unidades no mesmo período de 2017. Com isso, a empresa atingiu 37% de participação no acumulado do ano. As principais aplicações que estão puxando as vendas da Sprinter hoje no Brasil são o e-commerce, distribuição geral de produtos nos grandes centros urbanos, além de ambulâncias, transporte executivo e turismo. O crescimento de vendas da Sprinter é muito expressivo no segmento de vans de passageiros liderado com folga pela marca. A empresa saltou de 51,4% de participação no acumulado de janeiro a junho de 2017 para 55,7% deste ano, com 1.360 unidades emplacadas. Com o emplacamento de 1.481 unidades, a Mercedes-Benz alcançou 33,1% de participação nas vendas de furgões, seis pontos percentuais a mais em relação ao mesmo período do ano passado. No segmento de chassis com cambina, foram emplacadas 415 unidades da Sprinter, com market share de 21,6%. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho